Música Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros Sem rir, sem rir Não pode rir isso aí É, não pode rir Respeitar, por favor Beleza? Aí, ó, eu te dou uma puta aqui, ó, já Não, acho que é Já levantaram, né, já Mano, vai lá, vai lá Tem uma galera lá no fundo, ali, ó, ó lá Vai, bora, hein Tá tentando disfarçar ainda aqui, ó Olha lá, rachando o bico aqui Ela tá explicando ainda, ó É de idade Ele espreme, ele é um policial legal Ele explica Olha lá Olha lá Olha lá Sentiu Olha lá, viu, é, não, biliscou e... Não, não A menina bilisca Bilisca e ri Me ri André André Porra André Filho moço Tá aqui, pá Peraí, peraí, André André Não, peraí, não, tá Não, não, peraí, tem que chamar os adultos ali Ô, ô, guardião, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, falta de respeito O que que é? É, falta de respeito Vem cá Além de rir Além de rir Essa moça aqui na frente, aqui, ó Pode Não, senta aqui, senta Senta aqui que a gente tá no... Senta, senta É, a gente tá com um problema aqui Peraí, peraí A gente tá com um problema aqui Pessoal, não vamos... Peraí, peraí, peraí Ele tá olhando feio, velho Qual é o seu nome? Churrá Ah Velho, esse cara não é... Tô bem de falar que não é pra... Oi, Edu Não Churrá Tá aqui, pariu Alguém tem de alienígena aqui, por favor É, mas se ele... Vem cá Sério, você entende? Vem cá Ai, que sorte Que dá bem de sorte Que velho, manda aí, ali, ó Vem cá Nossa, tá olhando você, velho Olha lá, ó Ó, ó Carô Pede, pede pra ele levantar Pede pra ele levantar Ih, eu não sei Ó Meu, o cara é grande, hein Esperto aí, hein Ele tá puto que tá... Ô, 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 o Gordinho Aí, ó Vem contra isso, velho Não, vem que dá pra ajudar Vem cá, pra ajudar Ô, Gordião Gordião Não pode Ô, Gordião Ó, pergunta pra ele quantas naves ele veio Trêsentos e vinte e duas naves Puta merda Caraca, mas vai de pé Vai de, vai acabar Pergunta onde ele estacionou tudo isso de nave Edu Aonde? Sua G-T imaginal G-T imaginal Vem de Uber pra cá Sua Sua Ih, vai acabar Aqui do lado Do lado Eu acho que ele vai acabar Porque ele falou que vai matar aí, hein Pergunta, fala pra ele que tem mulheres grávidas, criancinhas Pra ele não invadir Sua Sua Fudeu O povo O povo Que tá querendo matar todo mundo Você fala nessa tranquilidade, velho Que o Gordião matou, tá coitado, velho Essa tranquilidade, velho Ele quer destruir até de todo mundo que tá aqui Não, não Fala pra ele não Fala pra ele não Fala pra ele então, sentar agora Sua 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 Pede, pede por favor Pede por educação, velho Por favor Aja 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 Aí Educação na terra Não, não aperta a mão não, velho Só fala pra ele sentar Sua 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 Cacete não, cara Não, peraí Olha nos olhos dele Se eu falar pra ele assim Durma Ele não vai entender Você tem que falar na língua dele Durma E aí ele vai entrar em hipnose E você salva a terra Tá bom Olha nos olhos dele Com uma salva de palmas Vem cá Vem cá Com aqui Obrigado A gente vai encostar agora Toda vez que eu me cumprimentar Você vai sentir uma coceira no saco Toda vez que eu lhe cumprimentar Dê a mão, velho Dê a mão Sempre que dê a mão Sempre que eu lhe der a mão Exatamente Você vai sentir uma coceira insuportável no saco Isso E no cu também Você ficou feliz? Que legal, velho Puta, é muito bom, né? Obrigado, viu, velho Obrigado, velho É muito bom, né? Ter resolvido O problema da terra, né? A gente resolveu Porque a gente já fez esse show, né? É Atente aí Tá tocando Alô Ele não quer o que você fala É que ele quer exclusividade Quem que é? Depois fala É que você tá atrapalhando o show Pede pra ligar depois Quando a gente conversa Tá Não, não, vou só vibrar, tá? Quem que era, irmão? É, quem que era? A mãe Ah, a mãe Ah, que legal Ah, que show É que ela não sabia que você tava no show Sabia? Tá sabendo, né? Ah, tá sabendo Ah, tá sabendo Ah, tá Tá, não vai tocar Não vai não tocar, tá? Tá bom Legal Fico feliz por essa pessoa Tudo bom? O cheiro melhorou? Quantas vezes fez esse show, André? Aqui já? Muito bom No Hilário? O que que é? É perfume ou é amaciante? Amaciante? Ai, o amaciadinho Com a roupa Com o amaciante Daulis Tá, primeira vez Amaciante Omo Omo É omo É que tá muito me preparando Tá, obrigada O que que é? Importado É importado É amaciante importado Tchum, tchum Amaciante Cê não pôs o nome aí bravo? Arapalhou Guarda aí no bolso Qual que é o seu nome mesmo? Sim Seu nome? Puta, esqueceu Hã? É, tá, tá Tá, tudo bem Então é o seguinte Se você visse eu Passando assim E atendendo meus sapatos Chegando que era o celular Cê achava que era o que? Ah, cê é doido Tô doido É, doido Será que a gente já fez esse show Mais de 33 vezes Sim, 33 Uh! O que que foi? 33? Hã? O que? O que que aconteceu? Você me errou com quem? Ninguém da empresa Não, velho Não, velho Esse cara não quer Espera aí O que que aconteceu? O chefe não tá aqui Não, velho Chupa a mão Tranquilo? Tá bom É que cê levantou aqui É, 33 É, 33 33 Segura ele aí, velho Ah não, cê tá com um alienígena aqui É que ele ganhou também Ganhou também? Sim Na mega Na mega Não sei Não sei, tá rico então Tô Senta Ele vira por lá então Isso, assim Ganhou, velho Você ganhou Puta que pariu Pariu, velho Caralho Será com quem? Com minha noiva Ah, vai dividir com ela, né? Vai dividir, né? Out Show magicamente Acaba mais um casamento Oi O que que é? Quando o casal vai ser junto Não vai dividir Ah, certo Vem cá, senta aqui Vai foder, senão Bom, senta aqui Senta Senta Segura também O que que foi? Só não respeito Pode continuar Pera, pera, pera Pera aí, não Fica